Caçava na caixarana, que a mojeta cai, não vai Levanta, levanta e sai, levanta o que ele vai Caçava na caixarana, que a mojeta cai, não vai Segue mereta, não desculhado o caninho Que a jurepa tem espinho, chaga rata de estreita Segue levantada, o ombro da caixarana A papai uma semana, eu sou o nevazônia E aí! O nevazônia, o nevazônia O nevazônia, o nevazônia O nevazônia, o nevazônia O nevazônia, o nevazônia A segunda! Aplausos 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 Amém. 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 É o pé de Goda aí na parada. Amém. Três pacitos. Três pacitos? Vamo lá, segura essa pisada aí. Vamo do Embalo no Fuxico. Esse moro é internacional mesmo Tem até gente do Mato Grosso do Sul vendo aí Não se admira se um dia não beija a flor e quadil A porta da tua casa me deram um beijo e partiu Oi, eu mandei um beijo que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade de você E se você recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar você caia no choro Eu choro pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar em mim assim, eu gosto de ver o seu E se você recordar e escrever uma carta pra mim Botei logo no meu correio ou prazer dizendo assim Faz tempo que não me vejo, quero matar meu desejo E quando eu me vejo, ai que saudade de você E se você recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar você caia no choro Eu choro pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar em mim assim, eu gosto de ver o seu Trabalhar em mim assim, eu gosto de ver o seu E quando eu me vejo, ai que saudade de você E quando eu me vejo, ai que saudade de você Aplausos Eu lembro da moçada e da trabalha em Colômbia E a moça no meio da tarde e o nome de nós comum A azuleira, a pele de joelha, a pele da tarde Seus olhos azuis, seu marcado, a carne de dor e do azul A pele de joelha, a moça mais fritada em toda cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu futebol Mais perto de joelha, mais pro viajar Seus olhos azuis, como a tarde, a carne de dor e do azul O girassol dos teus cabelos O batom vermelho girassol Um homem na flor do desejo O girassol dos teus cabelos O batom vermelho girassol Morena a flor do desejo O girassol dos teus cabelos O batom vermelho girassol O batirada selvagem Sou caçador Morena a flor do desejo O arrejeiro O batom vermelho girassol O girassol dos teus cabelos O batom vermelho girassol Morena a flor do desejo O batom vermelho girassol O batom vermelho girassol O batom vermelho girassol O girassol dos teus cabelos O batom vermelho girassol Na bruma leve das paixões que virem dentro O homem chegando pra brincar no meu jantar No teu cavalo pegou o cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no ar Na bruma leve das paixões que virem dentro O homem chegando pra brincar no meu jantar No teu cavalo pegou o cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no ar O bem, o bem, o bem E eu já escuto os teus sinais O bem, o bem, o bem E eu já escuto os teus sinais A voz do anjo se surrou no meu ouvido E ao meu ouvido já estou no especial Que eu viria com a manhã de domingo E eu te abro o seu, 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 o seu. E eu te abro o seu, 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 o seu Amém. Amém.